Olá! Hoje eu vou falar pra vocês alguns aspectos super importantes pra tratar e prevenir dores na coluna lombar. A dor na coluna lombar é um dos sintomas mais frequentes em medicina. A segunda maior causa de procuras aos médicos pra fazer esse tratamento. E muitas vezes essas dores não tem correlações com patologias ou mesmo com indicação de cirurgia. Nesses casos a gente tem que pensar em quatro aspectos pra poder tratar inicialmente as dores. Quais são esses aspectos? Alimentação, atividade física, sono, saúde mental. Alimentação, evitar excesso de alimentos, que isso pode levar a sobrepeso, principalmente uma dieta muito rica em carboidratos, que faz com que o nosso corpo inflame mais, tenha uma tendência a ficar mais inflamatório e gerar mais dores nas articulações, nas juntas, de forma geral no nosso corpo. Um outro aspecto, atividade física regular. Nós temos que fazer atividade física regular. Movimentação é uma loção do tratamento. Temos que estar sempre em movimento, uma articulação mesmo com degeneração, ela estando em movimento, você está fortalecendo a musculatura, está deixando aquela articulação mais estável e menos dolorosa. Tá? Lógico, isso tem que ser acompanhado por um profissional, um fisioterapeuta, um adequador físico, que vai conseguir tratar isso direitinho. Outro aspecto é o sono. Ter um sono reparador. Algumas coisas podem ser feitas para conseguir ter um sono reparador. Por exemplo, evitar o café depois do meio-dia, porque a gente sabe que a meia-vida do café pode gerar de 8 a 12 horas. Então, cafeína. Ah, mas eu consigo dormir à noite com café. É, mas você tem dificuldade de chegar no sono reparador. Então, evitar a cafeína depois do meio-dia, tentar fazer uma rotina do sono. Chegou a noite, vai desligando as luzes, porque nossos olhos também, eles reagem, fazendo com que a gente fique mais acordado. Principalmente quando se tem luz forte, luz azul, luz branca, faz com que o nosso cérebro fique mais acordado, mais ativo. E isso é um dos aspectos que Deus não faz nada de errado. Por exemplo, a cor do céu durante o dia, azul e branca, para a gente ficar acordado. A cor do céu, conforme a noite vai chegando, vai escurecendo, vai ficando mais vermelho, alaranjado, até ficar escuro, que é a hora que é para dormir. Então, a gente está preparando o nosso cérebro para poder dormir. Então, é importante esse aspecto. Outro aspecto é a saúde mental. Excesso de estresse, de preocupação, de nervosismo. Isto também interfere no nosso corpo e gera mais dor, nos deixa mais vulneráveis a dores crônicas. Então, é importante a gente rever sempre esses aspectos, estar bem de bem com a vida, fazer uma atividade física regular, fazer uma alimentação balanceada, para não ter tantas dores e tanto sofrimento. Muito obrigado a todos. Espero que essas informações sejam relevantes para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.